Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Manera, estou aqui dentro da minha estufa filmando essa gracinha que está lá fora, aqui em Brasília bastante chuva, pouco sol e eu vou fazer esse vídeo hoje a convite do Emerson do canal Rocinha das Suculentas e Cactos. Ele me convidou a estar mostrando minhas plantas pilosas e eu vou fazer isso nesse vídeo. Então deixem aí o seu joinha, se não são inscritos se inscrevam, nós já somos mais de 70 mil inscritos. Nosso objetivo agora são 100 mil e receber a placa do youtube. Então me ajudem fazendo sua inscrição, ativando o sininho, compartilhando os meus vídeos e vamos ao vídeo então com as nossas plantas pilosas. Essa aqui é uma Calancoe tomentosa, cheia de pelinhos, tá vendo? Essa aqui é uma Calancoe berrarenses. Essa aqui é a minha matriz, ó, que eu faço decapitação para poder conseguir mudas. Essa aqui também é uma berrarenses, mas já é uma outra variação. Aqui, gente, essa fofa é a Dorette. Se não me engano, ela é Equeveria. Eu acho que não é Cactoveria não, tá? Mas não tenho certeza absoluta. Dorette. Essa aqui é a patinha de urso variegata. Ela também é cheia de pelinhos. Olha que gracinha. Aqui eu tenho alguns cactos também, com pelinhos. Aqui é a patinha de urso sem ser variegata. Olha a floração dela, que linda. Equeveria cotineia. Equeveria paula. Essa aqui agora eu esqueci o nome, ela tá sem plaquinha, mas eu vou tentar lembrar e colocar aí pra vocês na tela do vídeo. Aqui é uma Calancoe também, chama Berrarte. Mais uma tomentosa. Calancoe, essa lindona aqui, que eu adoro, é a Calancoe Heriofila. Ela tem muito pelinho, chega a ser branquinha, ó. Aqui mais uma tomentosa. Calancoe Milote. Essa aqui é mais uma variação da Berrarenses. Aqui, ó, são mudas daquela que eu mostrei, que era a matriz, né? Olha só, cheia de água. Aqui também, ó, eu já fiz decapitação. E aí vem as mudas. Mais um cacto com pelinhos. Esses cactos esquisitinhos aqui, eles têm esses pelinhos que são espinhos, tá, gente? Quando eles grudam na pele, são bem difíceis de ser retirados. Outro aqui. Esse aqui eu adoro. Ele tem os espinhos pretos e esses pelinhos brancos. Aqui também, ó. Aqui eu tenho um exemplar bem pequenininho da Equeveria Pulvinata. Ela não tá com a cor mais realçada, por conta da falta de sol. Essa aqui, gente, é simplesmente maravilhosa. É a Equeveria Cetosa Diminuta. Tem aqui a filhinha dela. Essa esquisitinha aqui também, ó. Tem pelinhos. Mais algumas Equeverias Paula. Aqui haja pelo, né, gente? É o meu rabo de macaco. Rabo de gato, desculpa. Aqui eu tenho mais uma calâncora. Olha quanto pelinho. E esse aqui, gente, é um Aeolantus Pavifolius. Complicado o nome, né? Ele tem um cheirinho forte. Eu acho bem gostoso. Eu gosto bastante dessa planta. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, agradeço ao Emerson, do canal, então, Rocinha das Suculentas e Cactos. Te convido a estar conhecendo o canal do Emerson. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.